Jai Maci Cabrini, o Jai Maci Cabrini fez uma matéria especial, cadê ele? Bota aqui. Sobre o Santo Antônio, aí a gente termina com essa matéria, né produção? Vamos embora. Bota. A igreja de Santo Antônio de Lisboa, que fica no bairro de Tambaú em João Pessoa, tem tudo a ver com a história de amor de José André e Amanda Dandas. Amanda conta que passou 13 noites rezando na trezena de Santo Antônio, pedindo o grande amor da vida dela. No final da trezena, já apareceu um sinal do santo. A história de André e Amanda foi muito rápida. Se conheceram, namoraram, com um ano de namoro veio o noivado, depois de um noivado, dois anos se casaram e agora, depois do casamento, veio a gravidez e ela já está esperando o fruto desse amor. Após a trezena, tem a festa social. E na festa social tem um bolo, um bolo bem grande. E dentro desse bolo tem aliança, tem medalha. E aí eu fui comprar o famoso bolo para ver o que saía para mim, né, no ano de 2019. E aí a minha fatia veio com a aliança, que quer dizer que a pessoa vai arranjar o mar e ele vai casar, e veio com a medalha, que quer dizer... Veio tudo para tu. Veio tudo para mim. Ao que parece, o santo casamenteiro foi muito rápido. Naquele mesmo ano, em 2019, Amanda foi passar o São João em Bananeiras. E lá estava o grande amor da vida dela. O namoro veio rápido. No São João, dia 23, eu fui para Bananeiras. Bananeiras. E lá eu conheci André. Na noite de São João. Na noite de São João. No som do Dojival. E aí, já voltei namorando para de uma pessoa. Com um ano depois a gente noivou. Com dois anos a gente casou. E com um ano depois do casamento, estamos esperando Maria Helena. Numa forma de agradecer ao santo, Amanda casou na mesma igreja onde realizou a trezena. Hoje, ela relembra os momentos através das fotografias do início do namoro, do casamento e das famílias felizes numa linda cerimônia. O casal agora se prepara para receber Maria Helena, fruto dessa linda história de amor. Ela espera o parto para o próximo mês. Mas como os fatos entre o casal acontecem rápido demais, quem sabe, Maria Helena também venha no mês de junho. Assim como nasceu toda essa história de amor. Numa história dessa, é preciso ouvir também o padre que fez a trezena e também realizou o casamento de Amanda. Ele explica quem é esse santo casamenteiro. Santo Antônio é o santo, um dos santos mais cultuados no mundo inteiro. Pela história de vida, pela entrega da sua vida para anunciar a palavra de Deus, de levar o pão para as pessoas que estavam com fome e de estar sempre do lado daquelas pessoas mais necessitadas. Na época de Santo Antônio, havia uma tradição de que a moça para casar, os pais da moça precisavam entregar um dote aos pais dos noivos. Então, isso causava um problema para aquelas moças que eram pobres, porque os pais não tinham um dote para entregar. E aí, uma delas recorre a Santo Antônio, pedindo a ele que ajude a ela nesse casamento. Amava muito o namorado, mas não podia casar porque não tinha o dote. Então, Santo Antônio faz, então, ali, né, junto com as pessoas uma campanha, arruma esse dote e cede para que essa menina, essa moça, ela consiga viver o seu grande amor e casar-se com o homem que ela amava. Coincidência ou não, resta para Amanda e André comemorar o Dia dos Namorados com um agradecimento todo especial. Viva Santo Antônio! Então, Santo Antônio foi bom. Santo Antônio foi gente boa. Santo Antônio foi gente boa. Não é por isso que ele chama Santo Antônio o santo casamenteiro. Ele ajudou a menina a casar, então ele foi gente boa, né?